Clube do Brega Abraão Ribeiro e Garotos do Forró O som envolvente do sul do Piauí Abraão Ribeiro Viver sem teu amor Ainda não acostumei Não sabe o quanto a falta sinto de você O tempo não passou O dia vira do meu Não sabe o que eu faria ao menos pra te ver Rodaria o mundo só pra te encontrar De voz alta e cansável a gritar O que não volta, amor Volta, vem nos salvar O coração a me dar no seu lugar Já não faz sentido Nada mais pra mim É que longe de você viver é ruim Eu não aguento mais Viver chorar por ti Não sabe o que eu faria pra te ter aqui Rodaria o mundo só pra te encontrar De voz alta e cansável a gritar O que não volta, amor Volta, vem nos salvar O coração a me dar no seu lugar E pra cantar comigo Meu parceiro Ed Carvalho do Forró Página de Jornal Página de Jornal Bora meu parceiro Abraão Ribeiro Os garotos do Forró Tamo junto Vem se o teu amor Não me acostumei Não sabe quanto a falta o sentido de você Eu não aguento mais Sofrer chorar por ti Não sabe o que eu faria pra te ter aqui Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Chama Diego Tecla, a Rocha Menino Abraão Mineiro e Garotos do Fomó O som envolvente do sul do Rio de Janeiro Quantas vezes acreditei e me entreguei pro seu amor De corpo e alma me entreguei, mergulhei fundo no seu calor E agora Por você sou eu Até pensei que fosse um sonho E acabou Mas eu vi que eu me enganei Tô apaixonado Isso é amor E agora Por você sou eu Tô apaixonado Tô apaixonado Já que acabou Faça-me um favor Tô apaixonado Tô apaixonado Tô apaixonado Tô apaixonado Segue o seu caminho Tô apaixonado 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 Hoje está sofrendo nesta solidão É tarde demais, eu já tenho outra no meu coração É tarde demais, eu já tenho outra no meu coração Estar arrependida é tarde demais Eu não sou caranguejo pra andar para trás Aceito o nosso fim Segue o seu caminho, vou seguir o meu Apague das lembranças que a gente viveu Entre eu e você O que resta agora é tchau, vai, pai, adeus Oh, paixão Oh, falta de amor não é, minha filha? Primeiro baixou um tine no seu celular Depois fala que tá solteira pra me provocar O que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil esquecer você Tanto assim vai dar em nada Tapar o sol com a peneira apurada Vai, vai porque quer Falta de amor não é, falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é, falta de carinho não é Você vai voltar e eu volto o pé Chama que é sucesso, menino Estourou, papai Primeiro baixou um tine no seu celular Depois fala que tá solteira pra me provocar O que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil esquecer você Tanto assim vai dar em nada Tapar o sol com a peneira apurada Vai, vai porque quer Falta de amor não é, falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é, falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é, falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é, falta de carinho não é Você vai voltar e eu volto o pé Chama que é sucesso, menino Esse é Abraão Ribeiro Estourou, papai Meu parceiro Pedro Valora Simbora, meu irmão A gente conversa se usa as palavras Só ver olhar E quando cê prende seu cabelo e minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado Fazemos loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí O nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama É muito solteira apaixonada Pra mim tá perfeito o jeito de amar É um romance desapegado É um romance desapegado Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô A gente conversa, se usa as palavras, só perolhar E quando você prende seu cabelo e minhas mãos, é roupa no chão A gente se gosta como namorado, fazemos loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí, o nosso compromisso é edificante É muito casal fingindo que se ama, é muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, é um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama, é muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, é um romance desapegado A R Gravações E vem mais sucesso pra vocês Isso é Abraão Ribeiro Tô vontade de te procurar, e tentar tudo novamente E dê certo o nosso amor daqui pra frente Vamos seguir sem medo de errar E com os erros acertar E entender que só depende da gente Vamos fazer inveja pro mundo E dizer que fomos feito um pra outro E dizer que fomos feitos pra nós E só depende de nós Daqui pra frente Vamos fazer inveja pro mundo E dizer que fomos feitos um pra o outro Que Deus fez planos pra nós Que só depende de nós Daqui pra frente Me dê vontade de te procurar E tentar tudo novamente Que dê certo o nosso amor daqui pra frente Vamos seguir sem medo de errar E com os erros acertar E entender que só depende da gente Vamos fazer inveja pro mundo E dizer que fomos feitos um pro outro Que Deus fez planos pra nós Que só depende de nós Daqui pra frente Vamos fazer inveja pro mundo E dizer que fomos feitos um pro outro E Deus fez planos pra nós Que só depende de nós Daqui pra frente Meu parceiro Sankler C10 Estoura aí Foi você, não fui eu Que quebrou, 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 outro amor Perdeu Acabou Vem, swinga Abra o Ribeiro e garotos do forró O sonho com o vento do sul do Piauí Vem, se abra o Ribeiro Que swinga é sublima Te quero mais Vem te entender Não volto atrás Não quero saber Eu te amei E você não cuidou Todo amor que eu te dei Você não valorizou Foi você, não fui eu Quem procurou outro amor Perdeu Acabou E tá pensando que vou correr Atrás de você Perdeu Se enganou Se enganou Olha o swing do menino aí Meu parceiro AR Gravações 100% Qualidade Não te quero mais Vem te entender Não volto atrás Não quero saber Eu te amei E você não cuidou Todo amor que eu te dei Você não valorizou Foi você, não fui eu Quem procurou outro amor Perdeu Acabou Tá pensando que vou correr Atrás de você Perdeu Acabou Foi você, não fui eu Quem procurou outro amor Perdeu Acabou E tá pensando que vou correr Atrás de você Perdeu Se enganou Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não consigo te esquecer sequer em nenhum momento Só penso em você Se quero que entenda E nada é maior que meu amor por ti Minhas estrelas E nem o infinito pode atingir O que eu sinto por você Cada minuto e segundo longe de você Me falta o chão, me falta o ar Dá vontade de morrer De morrer Quantos minutos e segundo pra te encontrar Sentir os seus carinhos e poder te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforme muito E daí pensei que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo me esquecer sequer em nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Eu quero que entenda Que nada é maior que meu amor por ti Nem as estrelas E nem o infinito pode atingir O que eu sinto por você O que eu sinto por você Me toca seu coração Me fala, bebê E hoje o tempo passou Está tão diferente como você mudou E sinto que esqueceu de nós Encontrou um novo amor Como você mudou Como você mudou Abrão e Brilho e Garotos do Forró O som envolvente do sul do Piauí De madrugada eu acordei Pensando em você Há muito tempo eu não te vejo por aqui Será que ainda pensa em mim Será que ainda pensa em mim Ou já me esqueceu Foi embora me deixou aqui Chorando um novo amor É como me fez sofrer É como me fez sofrer É como me fez sofrer Longe de você Me fala, bebê Me fala, bebê Me fala, bebê Me fala, bebê E hoje o tempo passou Está tão diferente como você mudou E sinto que esqueceu De nós Encontrou um novo amor Como você mudou É de madrugada eu acordei Eu acordei Eu acordei Pensando em você Há muito tempo eu não te vejo por aqui Será que ainda pensa em mim Ou já me esqueceu Foi embora me deixou aqui Chorando um peito meu É como me fez sofrer Longe de você Me fala, bebê Me fala, bebê E hoje o tempo passou Está tão diferente como você mudou E sinto que esqueceu de nós Encontrou um novo amor Como você mudou E hoje o tempo passou Está tão diferente como você mudou E sinto que esqueceu de nós Encontrou um novo amor Como você mudou Como você mudou Abraão Ibero Abraão Ibero Dizem que mudou, assim de repente, e não era, não era Seu nosso pra sempre, ainda falta muito, porque acabou Derrete, peço desculpa, falei qualquer coisa, pra ter teu perdão Não é que eu seja forte, mas que não é forte, é o meu coração E agora chora, e que chora E agora chora, e que chora Meu parceiro é de Carvalho, página de jornal, que canção é essa? Você prometeu, jurar amor, eterno pra mim Eu era pra sempre, o suficiente, perfeito pra ti Dizem que mudou, assim de repente, e não era, não era Seu nosso pra sempre, ainda falta muito, porque acabou Derrete, peço desculpa, falei qualquer coisa, pra ter teu perdão Não é que eu seja forte, mas que não é forte, é o meu coração E agora chora, e que chora Agora chora, e que chora Agora chora Agora chora, e que chora Onde eu vi você beijando um outro cara Me segurei pra não ficar na cara Tava com ciúmes de você Sei que agora a gente já não tem mais nada Mas o difícil é te ver com o outro Fechando sua boca O som daquela roupa que eu te conheci Parece que queria até me provocar Botei o perfume até pude sentir Não aguentei ficar naquele bar Hoje eu resolvi te procurar Eu aposto, eu duvido que já me esquecer Se o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala aqui na minha cara, olha aqui pra mim Ou me diz que sua parte não é ruim Eu aposto, eu duvido que já me esquecer Se o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala aqui na minha cara, olha aqui pra mim Ou me diz que sua parte não tá ruim Hoje eu vi você beijando um outro cara Me segurei pra não ficar na cara Eu tava com ciúmes de você Sei que agora a gente já não tem mais nada Mas o difícil é te ver com o outro Fechando sua boca Usando aquela roupa que eu te conheci Parece que queria até me provocar O teu perfume até pude sentir Não aguentei ficar naquele bar Hoje eu resolvi te procurar Eu aposto, eu duvido que já me esquecer Se o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala aqui na minha cara, olha aqui pra mim Ou me diz que sua parte não é ruim Eu aposto, eu duvido que já me esquecer Se o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala aqui na minha cara, olha aqui pra mim Ou me diz que sua parte não é ruim Eu aposto, eu duvido que sua me esquecer Que o besta aquele cara é melhor que o meu Fala aqui na minha cara, olha aqui pra mim Ou me diz da minha parte, não é ruim Eu aposto, eu duvido que jamais esquecer Que o besta aquele cara é melhor que o meu Fala aqui na minha cara, olha aqui pra mim Ou me diz da minha parte, não é ruim Esse é o som envolvente do sul do Piauí Abraão Ribeiro e Garotos do Fomó O som envolvente do sul do Piauí Escreve seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sonhando acordado E você não vê No meu bando a roupa tem a foto sua Fico imaginando você toda nua Só quero você Sem você não tenho alegria Eu vejo a escuridão, não vejo a luz do dia Só quero você Fico aqui sozinho, triste, abandono Fico aborrecido, feito um cão sem dono E meu dono é você Mas você não percebe Vou fingir que não vê Estou a flor da pele Eu não nasci pra sofrer Se você ama Perdoa, Isabela Perdoa, perdoa Vamos viver no amor Isabela, no amor No amor Se você ama, perdoa Isabela, perdoa Perdoa Vamos viver no amor Isabela, lua boa, lua boa Escreve seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sonhando acordado E você não vê O meu guarda-roupa tem a foto sua Fico imaginando você toda nua Só quero você Sem você não tenho alegria No vento escuro e no vejo a luz do dia Só quero você Fico aqui sozinho no triste abandono Fico aborrecido como um cão sem dono E meu dono é você Mas você não percebe Ou finge que não vê Estou a flor da pele Eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabela, perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabela, lua boa Lua boa Se você ama, perdoa, Isabela, perdoa, perdoa Vamos viver numa boa, Isabela, uma boa, uma boa Abraão Ribeiro e Garotos do Forró O som envolvente do sul do Piauí Abraão Ribeiro Viver sem teu amor, ainda não acostumei Não sabe o quanto a falta sinto de você O tempo não passou, o dia vira meu Não sabe o que eu faria, ao menos pra te ver Voltaria ao mundo só pra te encontrar De voz alta e cansável a gritar O que não volta, amor, volta vem nos salvar O coração ainda tá no seu lugar Já não faz sentido, nada mais pra mim É que longe de você viver é ruim Eu não aguento mais, me deixo agora por ti Não sabe o que eu faria pra te ter aqui Voltaria ao mundo só pra te encontrar De voz alta e cansável a gritar O que não volta, amor, volta vem nos salvar O coração ainda tá no seu lugar E pra cantar comigo Meu parceiro Ed Carvalho do Forró Página de Jornal Página de Jornal Bora meu parceiro Abraão Ribeiro Os Garotos do Forró Tamo Junto Visto que eu amei Ainda não acostumei Não sabe o quanto a falta sinto de você Eu não aguento mais Sofrer chorar por ti Não sabe o que eu faria pra te ter aqui Eu não aguento mais Eu não aguento mais E vem chorar por ti Não sabe o que eu faria pra te ter aqui Voltaria ao mundo só pra te encontrar Me faz alta e cansável a gritar Porque não volta, amor Eu não sabe o que eu faria O coração ainda guarda o seu lugar Oh, yeah Oh, yeah Legenda por Sônia Ruberti